E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui causando com a minha Porsche Panameira na beira do lago. Mano, é um vídeo onde eu vou sair pra causar com o meu carro, porém, rapaziada, eu quero muito observar o ambiente, eu quero ver como que tá as coisas por lá, porque de repente eu quero até poder fazer um teste com a Porsche. Que teste que eu tô pensando em fazer se der certo? Eu vou fazer diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu pego e vou com o meu carro mais velho e com o meu carro mais novo e fico parado em algum lugar. Ou eu saio com o meu carro mais velho primeiro, que no caso é esse daqui, né? No momento é o Chevetteira, no momento é esse daqui, o carro mais antigo que eu tenho aqui dentro de casa. Eu não sei nem se ele vai ligar, vamos tentar dar uma ligada nele, rapaziada? Tentar ligar não custa, né? Ó, vamos aqui. Chega aí, Chevette. Meu Deus do céu, olha o estofado do carro, mano. Colocou o Chevette nos vídeos e o cai, viu? Ó, falei, ó. É bom nem ligar mesmo, é isso mesmo. Aí, vamos descer. Pra ligar ele, tem que dar um tranquinho aqui. Geralmente dá um pouco de trabalho, mas não tem problema. Sempre que eu dou um tranco nele, eu consigo ligar. Eu empurro até ali e volto, dou um tranquinho de reta. A questão é a seguinte, eu vou sair pra causar com o Porsche. Vocês estão vendo que o meu carro tá aqui, né? Esperando pra nós sair e dar esse rolezinho. E eu vou ver se eu consigo chamar alguma menina pra andar junto comigo nele. Se caso, eu encontrar, né? Se caso, eu encontrar. Só que se eu conseguir fazer isso, eu vou tentar dar uma enrolada e pegar o Chevette. Porque daí o passeio vai ter que ser com o Chevette e não com a Panameira. Mano, vocês já tá ligado que o bagulho vai ser doido. Então, ó, vamos entrando aqui? Mano do céu, meu carro tá muito sujo, velho. Vocês não tem noção, rapaziada. Ó a cor que tá, mano. Ó, vou dar uma ligadinha nele, né? Vou dar uma ligadinha nele aqui. Já ligou, mano. Esse carro é meio Nutella, né, rapaziada? Já ligou. Aí, ó. Ligou os motores. Ariba, mano. Vamos ver como que tá a temperatura do óleo. Ó. Temperatura do óleo tá aparecendo ali. Voltagem. Ai, papai. Cê é louco, hein? Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair aqui de casa. Já deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve aqui no canal. Participa das duas rifinhas que eu tô fazendo. O link tá na descrição. Você pode ganhar um iPhone 12 Pro Max ou R$ 7 mil por dois pila. Ou a moto nova que eu tô comprando. Ou escolher o valor de R$ 20 mil. São duas rifas diferentes, tá? O link tá na descrição desse vídeo. Já vai lá e participa. Porque logo, logo vai ter gente aqui no canal muito feliz que vai ser aí, ó. Dois de vocês, né? Porque são duas rifinhas. Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vou sair daqui de casa, né? Deixa eu clicar aqui nesse umzinho. Daí ele seta o banco no meu tamanho, né? Agora são exatamente 4 e 4. Nossa, que chique esse reloginho, né, rapaziada? Fala aí. Esquece, hein? Ah, moleque. Eu gosto de colocar no neutro, viu? Não, na ré não. Na ré vai dar merda. Colocou no neutro? Tá neutro? Neutro aqui, ó. No neutro. Ó o jeito que espirra o turbo, mano. Caramba. Cê é louco, cachoeira. Bom, vou ficar mais enrolando, não? Vamos sair daqui de casa. Vamos causar na beira do lago agora. Seja o que Deus quiser, vamos que vamos. Rapaziada, tamo no rolê aqui no lago. E, mano, o bagulho vai ficar louco aqui, hein, tio? Hã? Só vendo o movimento. A câmerazinha tá gravando ali. Mano, essa câmera eu acho muito louca, né? Cê tá maluco. Ó, o negócio tá começando a encher ele no barzinho. Ó o barulho desse turbo, mano. Rapaziada, cê é louco. Ó o barulho desse turbo. Aí, ó. Opa, o barulho desse turbo. Ó o barulho desse turbo. Ó o barulho desse turbo. Não tá meio estilo, não. O cabelo é muito burro e tal. Nada contra, viu, rapaziada? Aqui, hein. Tem cabelo curto, mas... Eu acho que ele não, mano. Ó o barulho desse turbo vai... Já tão arrumando tudo ali já, rapaz. Vai quebrar daqui a pouco, ó. Nossa, sério. Quero ver no carro usar aqui, né, rapaziada? Olha esse barulho, mano. Ah, rapaz. Cê é louco, mano. Cê é louco. Rapaziada, eu vou dar uma volta aqui, mano. Tentar ver pelo outro lado. Né? Nossa, que a noite tá bonita, hein, mano. Quero deixar esse carro aqui é só o cano, rapaziada. Deixar a Porscheira Panameira só o cano. O negócio vai ser nervoso, mano. Nervoso. Será que nós vamos encontrar alguma mina aqui pra nós fazer o teste do jeito que eu tô falando aí pra vocês, mano? Será, rapaziada? Ai, 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 ai. Então, mara que sim, mano. Da próxima, rapaziada, eu vou colocar logo o Chevette e a Panameira junto. Vou colocar um do lado do outro, né? Vou tentar fazer por aqui, assim, né? Aqui é um lugar legal, viu? Tem uma vaga ali, ó. Cabe dois carros naquelas duas vagas ali, hein? Interessante, hein, mano? O problema é que a avenida aqui é fumega de carro, mano. Aí não sei se pode atrapalhar, tá ligado? Mas é interessante fazer ali, hein? Ih, tá louco, mano. Coloquei o carro aqui, rapaziada, no modo manual, né? E desliguei o controle de tração. Eu acho que desligar o controle de tração desse carro acaba que não muda muita coisa, porque ele é 4x4, né? Então, dificilmente aí ele chamar no drift e ele não vai no cavalinho de pau. Tá aí? O pessoal tá com uma cara de braba. Rapaz do céu, cê é louco. Mano, tô achando que tinha que ter vindo uma meia hora depois, hein, rapaziada? Um pouquinho mais tarde, viu? Porque, poxa, tá tão calmo lá. Mulher com carrinho de neném. Ah, mano, que pena, né? Que pena, mano. Tiozinho. Salve, tiozinho. É, rapaziada. O jet, o jet Panameira, hein, causando, hein? Naquela, né, ó? Ó. Vixe, Maria, mano. Véi, eu vou fazer escape desse carro, rapaziada. Cês vão ver, mano. Eu quero deixar ela, mano, só o cano, né? Quero ver, deixando a Panameira só o cano, mano. Ah, mas o bagulho vai falar bonito, hein? Aqui vai berrar, rapaziada. Eu vi uns vídeos, né? Dela só o cano. E, mano, eu curti demais esses vídeos que eu vi. Então, já se prepara aí, viu? Ó. Será que vai dar pra ouvir o barulho do turbo? Se fazer escape? Porque, como o barulho vai ficar alto, eu acho que esse turbo tem um barulhinho meio baixo até. Tipo, com o escape original, ele tá alto, né? Mas de escape esportivo, não sei não, hein? Não sei não, mano. Dale, 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 dale. Uma voltinha no lago. Pra dar um V. Uma causadinha de leve. Já estão causando, né? Aqui só de estar andando, rapaziada, esse carro causa demais, mano. Chama muita atenção. Muito mais do que eu pensei que chamaria, né? Porque, por ele ser preto, não ter barulhão V10, igual do R8, Eu achei aí que ele ia chamar menos a atenção, mas eu achei errado. Porque o bichinho tá lá pra você, hein? Rouba a cena, mano. Rouba a cena com força. Rouba a cena com força, mano. Boluco que essa rotatória, tio. Uma mulher ali, mas tá com o cara. Ai, ai, ai. Ó, droga. Não acho nada, mano. Não acho nada, tio. Ó o barulhão. C.E. é louco, mano. Não estamos dando a volta. E nada. Estou morto. Estou com a mina ali. Eu paro. Eu paro, eu paro, eu paro. Paro, 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 paro. Vamos ver. Oi? Oi? Oi, Gisele. Ai, não. Como você tá? Eu tô bem, você? O que você tá fazendo? Eu tava dando uma volta aqui no lago, aqui. Mano, quanto tempo. Estou bem. Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. Aí sim, hein. Eu tava aqui, vim na minha tia. É? Eu tava aqui gravando os conteúdos aqui. Você tá perguntando pra cá? Estou. Eu vim gravar os conteúdos e aí tô aqui na minha tia essa semana. E você nem avisou nada? Mas eu não vi pra interesseira, né? Então. Não, né? Não acredito. Mas eu não achei que era o cê, não. Que loucura. Só tinha uma hora aqui perto? Aham, uma hora aqui comigo. Ah. Do nada. Gente, eu vou dar. Ficou pra cantar. Tô de boa. Você tava indo pra onde agora? Tava indo caminhar. Ah, pode crer. Você tem que conhecer a casa nova lá, pô. Você trocou, né? Eu mudei de casa. Você mudou? Mudei. Faz tempo? Tô morando em outro lugar agora. Ah, eu mudei era... Acho que começo do ano, sabe? Faz tempinho já. Quer ir lá conhecer? Ué, quero. Desativamente, pera aí. Do nada. Eu tava gravando aqui, ó. Aí eu passei errado. Eu tava gravando um vídeo da interesseira. Eu não acredito. Um possível vídeo da interesseira, né? Mas... Já avisei ela. Hã? Já avisei. Avisou ela? Aham. Vamos lá, ué. Abre aí. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Eu tava até gravando. Eu tava até gravando ali, aí. Então eu ia parar. Eu não acredito. Eu ia parar aqui. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Como que tá as coisas? Ah, tá tranquilo. Faz tempo que eu não tinha um vídeo. E... Que carro lindo. Meu, eu não sabia que você tinha parente aqui. Juro. Como você não sabia isso? Eu não queria a gente falar. Você falou já isso aí pra mim? É claro. Mas quando? Quando eu vim, uai. Você sabia. Já me deixou na minha tia. Que eu precisei ir lá. Achei que era... Quero algum lugar casa de amiga da Maria. Não, não. Não precisa se doideira, hein. Então. Você vai curtir lá a casa. É. Vamos mostrar pra você? Eu vou parar de gravar aqui pra não conversar. Mas... Você vai curtir. Tá. Eu dei, acho que foi em junho. Foi tempo que eu. Uma coisa assim. Nossa. Vamos lá que eu vou te mostrar. Depois eu te levo ali. Tá bom. Você vai fazer alguma coisa agora? Não, eu ajudei ela. Que eu dou. Beleza, então. Vamos lá. E aí? Chegamos, ó. Gente, vocês não tem noção do quanto tá lindo. Desce aí, desce aí pra você ver. Vou descer. Meu Deus. Desce aí, desce aí. Acho que você vai gostar do casal. Você viu que a piscina não é grande igual a da outra casa que você foi. Mas é boa também. Nossa. Nossa. A piscininha ali é marota, ó. Fazer um churrasco. Fazer fazer um churrasco comigo. Sua tia vai ficar brava comigo. Se você trazer você pra cá, vai falar, rapitou a minha sobrinha. Eu achei ela. Eu mandei mensagem. Nossa, eu adorei aqui. E que trampo que você ia fazer aqui na Londrina? Eu ia trabalhar pra uma loja. Foto? É, fazer propaganda pra uma loja. Ah, legal. Stories. Ó, vou mostrar aqui pra você ali dentro. Eu vou parar de gravar, porque eu acho que eu já mostrei a casa gravando pra um monte de gente. Aí pra eu te mostrar certinho. Tá. Mas você viu que aqui já é mais... Nossa, é bem maior. É mais fresquinho, né? Mais fresquinho. A outra casa lá era bem quente. É. Era bom também lá, né? Mas aqui é bem melhor. Ah, mas você podia ter me avisado que tava vindo pra Londrina, né? Não avisou que veio pra Londrina. Eu ia te mandar mensagem. Mas eu fiquei com vergonha. Bom, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou mostrar a casa pra Gisele. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui. Eu vou estar de olho aí no comentário de todo mundo. Se inscreve no canal. Deixa o like que ajuda a gente demais. E bom, é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí